Salve, salve, galera! Estamos voltando do programa Rocambole. Estamos aqui, se você está perguntando quem é esse molequinho que está aqui, esse aqui é Antônio Siega. Essa câmera aqui. Essa câmera aqui. Essa câmera aqui. Isso. Você é fã do Guns N' Roses, né? Sim. Então, como você está aqui, eu vou te dar um presente para você lembrar aqui. Axl Rose, o microfone do show de Axl Rose que eu trouxe para você, cara. Trouxe? Não interessa, tá aí. Entendeu? Leva a sua casa. Obrigada. Manda a sua mãe guardar o microfone do Axl Rose. Então, eu vou tocar uma música agora para você cantar, beleza? Ah, não. Ah, não? Não, eu não sei, cara. Você não sabe cantar música nenhuma, cara? Eu tenho vergonha. Mas aqui não tem ninguém, aqui só está nós dois. E eu também não sei a letra. Então, toca que eu canto, beleza? Qual? E esse cabelo Black Puff? Vamos te acessar essa merda? Mano. Aí, cabelo. Não, cara, está bonito, cara. Quem pintou você cabelo assim, cara? Foi você, cara. Não, foi sua mãe, não foi sua mãe? Foi você que acabou de pintar, hein? Não, sua mãe que pintou. Como é o nome de sua mãe? Nilva. Como? Nilva, cara. Desculpa, tem um cara no sobrenome, né? Nilva, cara de quê? As piadas ruins, velho? É horrível. Eu não tenho nada para falar, porque ele fez essas merda. Vai, toca uma música aí que eu vou cantar agora. Atenção, galera. Ai, cara, a pior que eu não tinha a música toda. É mesmo? Hum. O que diabo você veio fazer aqui? Não sei. Misericórdia. Mas eu sei cantar a maioria. Ah, a maior parte dela. É mesmo? Toca aí, então. Vai. Você conhece o Wilson Santos? Você vai lá, você conhece o Wilson Santos? Não. Ele está mandando um abraço aqui, está perguntando se você tem alguma banda para tocar. Se não tiver, ele está te convidando para você tocar na banda dele. Você quer? Eu quero, quero. Que grande o Wilson Santos, cara. É isso aí, né? Desbravando aí essas coisas aí, cara. Beleza. Um, quatro, 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 quarenta, 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 qu Viu que delícia, cara? Não. Moleque, espé. Salvo puxando a mamãe e tal. Sua mãe trabalha onde, cara? Trabalha no colégio de Buritizeiro. Buritizeiro? No colégio de Buritizeiro? Qual o nome do colégio? Pior que não sei. Pior que você não sabe? Pior que eu sei. Como é que é o nome? Inácio. Inácio, Inácia. Inácio. Colégio Inácio. Qual é isso? Inácio eu não sei o nome. Ah, municipal. Ah, escola, Inácio. Ah, tá, que bacana. Eu não sei. Você não sabe? Seu nome todo você sabe. Benza a Deus, ele sabe. Vem cá. Rolou uma matéria muito bacana pra galera. Que tem uma galera do skate que assiste o programa Rocamboi. Galera do Bicicross. Você sabe o nome do skate? Eu sabia. Sabia? Não sabe mais não. Mas isso antigamente hoje você já... Não, você anda de rolemã, cara. Rolemã? É massa. É mesmo, cara? Eu prefiro do que skate de quatro rodas. Skate de três rodas eu nunca vi. Não, mas dá pra levar. É de duas rodas o rolemã, cara. Ah, tá, é aquele de... Ah, eu pensei que era aquele de antigamente, você lembra? Se você... Isso é carrinho de rolemã. Ah, mas... E o que você andava Nikkei? O que você andava Nikkei? Colegmã. Ele tá dizendo, não tô falando nada, esse menino é o teu. É, 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 é... Ó, a Kellen tá perguntando. Kellen Guilherme tá perguntando. Quem é esse? Quem é Antônio? Se apresente aí, Kellen. Sou eu. Meu... Vai falar? Ai, querida! Meu... Você fez igual o Kiki agora. Vai, fala. Kellen, meu nome é Antônio Ciega. E o que você veio fazer no programa? Você veio... Você veio... Você veio... Você veio... Não sei também, cara. Você veio desafiar o desafio. Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Ele veio desafiar, ô, 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 Kellen Guilherme. Kellen Guilherme. Ele é o cara do programa. Beleza. Então, volta no assunto. Me marca aí, cara. Não. É, como eu tava falando, o... Pista de skate e de bicicloss, cara, vai ter empirar. Você sabia disso? Eu não. E essa matéria que rolou no jornal da TV Reus semana passada, é certo? Eu tô muito desinformado. Parabéns, bem-vindo ao meu mundo. E... E tá rolando, cara. Atenção, galera, do skate e do bicicloss, vocês ainda não viram. Vai, já está em plano já de construir a pista de bicicloss e a pista de skate que impera. Pra uma salva de palmas aí. É muito bom, né, cara? Muito legal. Então, vamos dar o break-up e voltamos mais com o programa rocambole. Toca a música aí. Na, na, na. Você não sabe tocar, né? Nada, nada, nada. O que é esse nível de férias aqui? Cara... Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.